Copa Colômbio 2024, realização CBMM Sindicato Copa Colômbio 2024, falar de CBMM e Sindicato promovendo, sem dúvida, saúde, esporte e lazer para os colaboradores da CBMM e o sindicato representado pelo Miguel Que importância é essa, Miguel? Mais uma Copa Colômbio 2024 A importância pra nós não tem tamanho, né? Porque o sindicato, como você sempre diz, a gente trabalha para promover o social Trabalha em busca do bem dos nossos colaboradores, de todas as empresas a qual o sindicato representa Então pra nós é muito importante mexer com a saúde, mexer com a família, mexer com o bem-estar dos nossos colaboradores dentro da empresa Essa Copa com certeza vai fomentar, vai ser o maior comentário até a nossa confraternização de final de ano Miguel, foi entregue hoje nos uniformes e sorteio dos jogos que começam amanhã Essa é a participação de 17 equipes masculinas e 4 equipes femininas nesses jogos que vão dar início agora na Copa Colômbio Novembro garantido alegria e emoção no futebol Com certeza, Sindicato e CBMM juntos na Copa Colômbio em novembro, vamos participar, vem com a gente Copa Colômbio 2024, realização, CBMM Sindicato, o esporte da movimento à vida